Olá, vai começar daqui a pouco em Brasília a cerimônia de assinatura do termo de compromisso com empresas que aderiram ao programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. A repórter Ana Gabriela Salles já está no local do evento e nos fala um pouquinho agora sobre a movimentação por lá. Ana Gabriela. A repórter Ana Gabriela Salles. Não tenho dúvida, principalmente uma universidade rural totalmente machista e hoje a universidade me recebe com muito carinho, com muito respeito como reitora, como gestora maior. E vocês estão planejando que metas para atender ao plano de ação do programa? Veja, eu hoje já tenho vários projetos na instituição que trabalham a igualdade de gênero e raça. A nossa meta é produzir mais projetos e realmente trabalhar a questão da igualdade, tanto internamente na instituição como na sociedade como todo. Nós temos vários projetos com a sociedade, com as comunidades e a gente tem levado essa conscientização à sociedade, à comunidade da igualdade. Nós estamos tratando de pessoas, não estamos tratando de homem, de mulher, de negro, de branco, estamos tratando a pessoa. Por isso, nós respeitamos todas as raças e todos os gêneros. E a universidade tem um papel fundamental de ser multiplicadora desse conhecimento. Exatamente. Daí a importância nossa. Nós temos vários trabalhos em várias comunidades, indígenas, colombolas, todas as comunidades. Comunidades do entorno, comunidades do centro de Recife e nós estamos promovendo essa conscientização da comunidade, da sociedade como um todo, em tratar a pessoa como pessoa. Espero que depois a senhora venham outras reitoras mulheres. Com certeza. Obrigada pela participação ao vivo. Renata, com você. Obrigada, Ana Gabriela. Lembrando então que a gente volta a qualquer momento com outras informações sobre essa cerimônia de assinatura do termo de compromisso das empresas que aderiram ao programa Proequidade de Gênero e Raça. Continue com a gente, NBR, TV do Governo Federal.